Há um ano, Diego saiu da profissão de confeiteiro para catar materiais recicláveis. Para alguns, a decisão pode parecer uma loucura, mas não é. Para ele, está sendo uma melhora significativa na qualidade de vida. Eu subo a necessidade da minha família da reciclagem, acabei comprando um carro também. Comprei a minha casa agora recentemente, tem um mês que eu comprei a minha casa. Todo o material foi da reciclagem, isso em um ano. Eu trabalho o horário que eu quero também, não tenho um horário fixo, mas também é assim. Se eu não trabalhar, não ganho nada. Ele disse que cata de tudo. E a renda que consegue com a venda das latinhas, por exemplo, paga o combustível do carro. A cada dois dias eu estou vendendo um pouco de latinha ou de sucata para sofrer a necessidade da gasolina do carro. E a parte plástica e papelão, o papelão eu entrego a cada 15 dias e o plástico eu entrego por mês uma boa quantidade para a empresa. Essa empresa de captação de produtos ferrosos existe há 40 anos na Vila Bajá. Passou de pai para filho, o Leandro. Ele conta que só recebe materiais depois que a pessoa é cadastrada com os documentos pessoais. E durante esses dois anos de pandemia, o número de cadastrados subiu de 9 para 19 mil nomes. Em virtude da pandemia, das dificuldades financeiras que todos passam hoje, é um complemento de renda. Mesmo um assalariado que trabalha, ele vai fazer a cata dessa mercadoria, a triagem do seu lixo em casa e vai trazer para completar aquela renda no final do mês. É o caso do Divino, que é motorista de ambulância, mas está cada vez mais consolidado no mercado de recicláveis. Fiz um galpão já, né, em casa mesmo, um galpão grande. E aí eu vou recolhendo, comprando e vendendo. Esta outra empresa, que fica em Aparecida de Goiânia, recebe materiais ferrosos, não ferrosos e latas de alumínio. E é impressionante o volume de latinhas que chega aqui. Por mês, são em média 850 toneladas. São fornecedores da região metropolitana e de outros estados também, principalmente regiões norte e nordeste. Eu não venho batendo. Eu trago já o material latinha e retorno com papelão para forro de caixa de banana, que as bananas onde vêm para Brasília, Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte, nós fornecemos em Bom Jesus da Lapa. Latas de alumínio no lixo é dinheiro jogado fora. Nunca se pagou tanto por elas. Aqui se paga por cada quilo uma média de 8,80 reais. O preço é cotado em dólar e vai de acordo com o movimento da Bolsa de Valores. Talvez por isso tenha tanta gente interessada em ganhar dinheiro nesse ramo. Só que o dono da empresa conta que mesmo tendo mais fornecedores e pagando mais pelo produto, hoje em dia a oferta de latinhas está menor. A culpa também tem a ver com a pandemia. No início da pandemia houve um momento de dificuldade. Acho que em todo o setor da economia brasileira houve uma certa dificuldade. Qual é o problema maior? É que o trabalhador com esse nível inflacionário perdeu o seu poder aquisitivo. Se perdeu o poder aquisitivo, não tem consumo. E a reciclagem também é afetada. Por outro lado, o consumo de plástico explodiu. Houve um crescimento no serviço de entrega de alimentos que necessita de mais embalagens, sacolinhas, no comércio de eletrônicos e também no uso de materiais hospitalares, como por exemplo as luvas, máscaras e seringas. Porém, infelizmente, estamos em um país que recicla menos de 2% deste tipo de material. É um mercado em crescimento. E além de proteger o que em comum temos de mais importante, o meio ambiente ainda tem mudado vidas. Tenho minha filha, né? E ela já vai entrar na faculdade e já estou poupando para isso, entendeu? Porque assim, só com a renda do meu trabalho mesmo é apertado hoje pagar a faculdade. Aí eu estou poupando para ela.